Hoje, cara, eu vou girar no rótulo A garrafa de Tintol, lá que eu leio só Sua santidade falou, dando paixão Mas só quero vinho agora, nada mais me satisfaz Cadê o Tintol? Falta o Tintol Cadê o Tintol? Falta o Tintol Leio rótulo direto, verso, júdios e cruéis Uma garrafa velha, a verdade que tu fez O bicávera é o caro, a vida tá no bode A poesia se revela quando o cagão sobe Cadê o Tintol? A coisa não vai parar Cozinha, poesia, vela Falta o Tintol Falta o Tintol Cadê o Tintol? Falta o Tintol Leio rótulo direto, verso, júdios e cruéis Uma garrafa velha, a verdade que tu fez O bicávera é o caro, a vida tá no bode A poesia se revela quando o cagão sobe Cadê o Tintol? A festa não vai parar Cozinha, poesia, eu só quero é brindar O bicávera é o caro, a vida tá no bode A poesia se revela quando o cagão sobe Cadê o Tintol? A festa não vai parar Cozinha, poesia, eu só quero é brindar Cadê o Tintol? 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 Falta o Tintol Cadê o Tintol? Cadê o Tintol? Cadê o Tintol? A festa não vai parar Cozinha, poesia, eu só quero é brindar O bicávera é o caro, a vida tá no gole A poesia se revela quando o cagão sobe Cadê o Tintol? A festa não vai parar Cozinha, poesia, eu só quero é brindar Cadê o Tintol? Atida o Tintol?